Música Muito bom dia pra você, eu sou Mariana Rocha e nós já estamos ao vivo aqui pela sua TV em Tempo SBT Amazonas, hoje 31 de outubro de 2019, quinta-feira, finalizando aí o mês de outubro, né? Teve outubro rosa, nós temos muitas informações também, tudo que foi manchete na madrugada e nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira nós vamos mostrar pra você e eu já começo com os nossos destaques. Roda aí. Nossos repórteres mostram os detalhes da guerra entre facções rivais na zona sul de Manaus, que terminou com 17 mortos, entre eles três menores. A polícia deve intensificar operações de combate à criminalidade no local. A polícia não mata, a polícia intervém tecnicamente, poderá vir a óbito. A polícia não tem a intenção de matar, ela tem a intenção de intervir na ação. Na área do confronto, moradores seguem a rotina amedrontados e temendo novos ataques. Esse é o Beco JB, fica no Crespo, aqui na zona sul de Manaus. Esse foi o local onde houve o confronto entre criminosos e policiais militares. Aqui, andar durante o dia já é perigoso, mas segundo os próprios moradores, o risco é ainda maior durante a noite. E a matança aqui no Amazonas repercutiu na imprensa internacional, principalmente nos Estados Unidos e na Espanha. Ano que vem tem eleições e a pesquisa de intenção de voto sinaliza a presença de parlamentares da bancada federal do Amazonas. Três deputados que fazem parte da bancada amazonense na Câmara aparecem na pesquisa. Todos são de primeiro mandato. Alberto Neto, Zé Ricardo e Marcelo Ramos. Contas de energia mais baratas aqui no Amazonas. A redução deve chegar a quase 4%. Bom dia novamente. A nossa equipe de reportagem esteve no local do crime, onde ontem 17 pessoas foram mortas. Integrantes de facções criminosas morreram no confronto com a polícia. Os moradores lá do Crespo, na zona sul de Manaus, seguem a rotina amedrontados e temendo novos ataques. Bairro Crespo, zona sul de Manaus. No local onde houve o confronto entre policiais e bandidos, o assunto era um só. Ao mesmo tempo, o silêncio imperava na região. Às 7 da noite, grande parte dos comércios já havia fechado. E em igual situação estavam as janelas e portas das casas. A rotina dos moradores foi afetada. Mesmo na quadra poliesportiva, que fica no centro da comunidade, nenhuma criança foi vista brincando. Esse é o Beco JB. Fica no Crespo, aqui na zona sul de Manaus. Esse foi o local onde houve o confronto entre criminosos e policiais militares. Aqui, andar durante o dia já é perigoso. Mas segundo os próprios moradores, o risco é ainda maior durante a noite. A morte de integrantes de facções criminosas pode ter trazido um pouco de tranquilidade à população aqui do local. Mas um questionamento surge a partir daí. Até quando? Um comerciante da região que não quis mostrar o rosto, relembra o terror vivido na última madrugada. Os caras iam me ameaçar aqui, veio um gaiapos, chegou. E aí, cadê o moleque? Vem lá de moleque. Não sei o que eu estou dizendo, tirando tua cara. Um deserto toma conta do lugar, assim que nossa equipe de reportagem caminha nas vielas e pontes de madeira. Nenhuma testemunha quer relatar o que viu na noite anterior. Todos sentem medo. A população vive na iminência de um novo tiroteio. Quando não é entre integrantes de facções, é entre policiais e bandidos. Nesse fogo cruzado, o que prevalece é a torcida para que outro confronto não tire mais uma noite de sono de todos da sitiada zona sul da cidade. Um confronto terrível na nossa cidade. Os familiares dos mortos foram cadastrados pelo serviço social do Instituto Médico Legal aqui do Amazonas para acelerar o processo de identificação dos corpos. Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, os familiares aguardavam informações no Instituto Médico Legal. Eles reclamaram da demora pela identificação dos corpos. A gente pergunta, não, tem que esperar, esperar o quê? A maioria dos familiares estão com o papel porque já são identificados. A Secretaria de Segurança Pública informou que até 5h40 da tarde, 10 corpos foram identificados, mas não divulgou os nomes. As mortes foi resultado de um confronto entre a polícia e um grupo criminoso. O grupo se preparava para tomar uma boca de fumo na zona sul de Manaus. A polícia impediu, houve troca de tiros e 17 foram mortos. 20 policiais participaram da ação e nenhum policial ficou ferido. E a polícia prendeu no São José três homens suspeitos de integrarem um grupo criminoso responsável pelo ataque na madrugada de ontem, lá no Crespo, na zona sul aqui da capital. É o que a gente vê na reportagem do Valdir Adriano. As máscaras e as camisas pretas foram usadas por integrantes de uma facção criminosa para atacar traficantes rivais da zona sul de Manaus. Na ação, ocorrida na madrugada de ontem, a polícia teve que intervir e o saldo do confronto foi 17 criminosos mortos e o mesmo número de armas apreendidas. No tiroteio, alguns integrantes do bonde do crime conseguiram fugir, mas foram localizados ainda nesta quarta-feira. Foi através de uma denúncia anônima que os policiais militares da ROCAM chegaram até o tru de suspeitos responsável pelo ataque desta quarta-feira na zona sul de Manaus. O endereço dava conta de que eles estariam armados e também com uma certa quantidade de entorpecentes. E foi lá, na rua Paracuba, no São José 1, que os policiais conseguiram localizar os criminosos. Eles foram identificados como Matheus Olímpio de Mendonça, de 22 anos, Alexandre Luiz Vieira, de 32, e Cleiton Ferreira Silva, de 27. Eles não resistiram à prisão. Na casa, os PMs ainda encontraram duas armas de fogo, drogas e uma motocicleta. A gente verificou lá que tinha uma moto na qual não possuía placa, possivelmente estar com restrição de roubo. Essa moto era utilizada por eles para sair e matar rivais da facção. Também tinha as máscaras que eram utilizadas por eles quando iam fazer esse tipo de ação. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Os homens devem ficar à disposição da justiça. Nós vamos agora ao vivo, lá para o bairro Crespo, na zona sul de Manaus, o local do confronto entre polícia e os membros de facções criminosas. Na madrugada de ontem, a Cheia Evna Nascimento já está ao vivo lá. Muito bom dia, Cheia. E quais são as últimas informações? Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste a 6 Horas Notícias. Mariana, eu estou aqui no local onde ocorreu todo esse confronto entre polícia e membros de uma facção criminosa, onde 17 morreram. Aqui pelo local, as pessoas ainda estão muito assustadas. Nenhum estabelecimento comercial ainda abriu. A gente acompanhou há pouco tempo com a operação da polícia que vários estabelecimentos comerciais estavam abertos e hoje, infelizmente, não estão. A rua está completamente deserta. Algumas pessoas que estão andando são que vão para o trabalho, mas não querem falar com a imprensa, estão com medo de represálias pelo local e tem medo de um novo confronto. Mariana, aqui onde a gente está, foi um dos locais em que houve o confronto e a polícia aí entre os bandidos acabaram morrendo porque dá acesso a um beco muito próximo aqui do local, porque é onde esses bandidos acabavam fugindo nesses supostos criminosos, membros de uma facção criminosa. Aqui nesse portão preto, Mariana, onde a gente está caminhando também, é um local onde muitos deles pulavam o muro em busca de fugir da polícia. Como a gente pode ver, o local é da água. Acabaram arrombando esse portão durante o confronto com a polícia. A gente viu imagens aí que circularam pelas redes sociais durante esse confronto em que os bandidos pulavam, acabavam arrombando. Também esse portão a gente viu aqui, tem um portão solto devido a eles terem arrombado para tentar fugir da polícia esses 50 supostos criminosos que chegaram em um caminhão baú aqui no local, Mariana. A gente vê uma movimentação de carros, mas são de pessoas que estão indo trabalhar. Infelizmente, temem um novo confronto, né? A gente está vendo o carro da polícia agora passar pelo local. Vou pedir para o Franciomar mostrar. A polícia continua fazendo aqui a ronda pelo local para tentar amenizar a falta de segurança e confortar as pessoas que moram no local, né? Eles ficam passando constantemente aqui. Um carro passa, depois vem outro, para tentar acompanhar toda essa questão que está ocorrendo aqui na Zona Sul, né, Mariana? A gente viu que vários vídeos circularam nas redes sociais de vários tempos em que as bandidas começavam a ameaçar a população com tiros e tudo, mas a população continua temendo que a Zona Sul volte a ter outro confronto. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Cheia Evna Nascimento. Daqui a pouco a gente volta com novas informações ao vivo para você sobre esse confronto que repercutiu, inclusive, internacionalmente. Em Manaus, gestores de vários municípios do Amazonas participaram do 18º Fórum do Meio Ambiente. Entre os temas discutidos está a situação dos lixões a céu aberto no interior e também aqui na capital. Soluções para o descarte de lixo nos municípios é um dos assuntos principais do encontro. O objetivo é criar estratégias que eliminem 50% dos lixões a céu aberto em até dois anos. Fazer com que todas as secretarias municipais do meio ambiente do estado do Amazonas se façam presentes para que nós possamos discutir aqui os problemas ambientais que todos os municípios sofrem. Outras iniciativas mencionadas no fórum foi a criação do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços Verde e o uso de 5 milhões de reais do Fundo Estadual de Meio Ambiente voltados para projetos ambientais. Uma ação de estímulo efetivo para que as prefeituras vejam a área ambiental como um motor de desenvolvimento, de organização, de aumento da arrecadação dos municípios. 8 milhões de reais para iniciativas de reposição florestal também estão disponíveis para este ano. Ano que vem tem eleições e a pesquisa de intenção de votos sinaliza a presença de parlamentares da bancada federal aqui do Amazonas. Nós vamos a Brasília agora com a repórter Larice Neves que nos mostra esse cenário. Menos de 12 meses para as eleições municipais e o cenário começa a se desenhar. Com ligações, indicações e rachas, uma pesquisa feita pela iMarket mostrou que 10 nomes são os mais lembrados entre os eleitores manauenses. No topo da lista aparece o ex-governador Davi Almeida. Em seguida vem Amazonino Mendes. Três deputados que fazem parte da bancada amazonense na Câmara aparecem na pesquisa. Todos são de primeiro mandato. Alberto Neto, Zé Ricardo e Marcelo Ramos. Alberto Neto diz que está aberto à possibilidade. Vou continuar fazendo o meu bom mandato como deputado federal, protegendo o Amazonas, protegendo o nosso povo. Se o povo decidir que me quer como prefeito, se é um nome bom para concorrer às eleições, estou aqui à disposição. Para Marcelo Ramos ainda é cedo para confirmar a presença dele na urna, mas questiona o nono lugar na pesquisa. Eu só confio numa pesquisa, na pesquisa da urna, na pesquisa da vontade do povo. É óbvio que a pesquisa tem um percentual de acerto, não discordo dela. Agora, a pesquisa é muito mais do que simplesmente o percentual que você tem. O estudo ouviu duas mil pessoas nas seis zonas eleitorais da capital amazonense e foi feita entre os dias 25 e 28 de outubro. Vamos falar de coisa boa agora, né? Você no Seis Horas, sexta-feira tem novidade aqui, viu? É a nossa super promoção aí, uma super cesta do supermercado Ataque. Você que for flagrado nas ruas aí, nossas equipes de reportagem vão estar nas ruas para flagrar alguém aí que vai ganhar uma super cesta. E a pessoa que trouxer, essa pessoa que a gente vai mostrar aqui na TV em Tempo, também ganha. São duas cestas, oferecimento supermercado Ataque e Mondelez. É nosso parceiro também aqui no Você no Seis Horas. Então não perca, sexta-feira a gente mostra mais um vencedor da cesta, oferecimento supermercado Ataque e Mondelez. A seguir, homem é preso depois de esconder cocaína na cueca. É isso mesmo, agora são 6 horas e 14 minutos. A gente volta já.